E aí guerreiros e guerreiras, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança, profissional de segurança desde 2012, canal aqui desde 2015, trazendo conteúdos todos os dias para nós, vigilantes, todos os profissionais da segurança privada do Brasil. Estou aqui em casa de boa, resolvi fazer um vídeo muito importante, mas antes eu peço para que você que gosta desse canal e ainda não é inscrito, você se inscreva aí. Se você já é inscrito no canal há um tempo, deixa o seu like, deixa o seu comentário com algum título que você quer que eu faça o vídeo aqui, com algum tema relevante, algo que você acha importante a gente falar sobre a nossa segurança privada brasileira. Isso daí vai ser muito show de bola e ajuda o canal. E o mais importante, que é o que faz alavancar cada vez mais o canal e a gente continuar criando conteúdos aqui para vocês, é que vocês compartilhem esse vídeo em algum grupo ou com algum contato que você conhece da segurança privada que ainda não conhece o canal. Isso aí vai ser de grande valia, vai matar a pau, beleza? Se você quiser ver nossos cursos online também estão em instrutorulices.com e agora vamos ao tema do vídeo. Vamos lá. Eu quero dar para falar uma coisa para vocês que o vigilante, os vigilantes, os profissionais de segurança precisam saber. Na verdade, todo profissional deveria saber disso e deveria praticar isso. E muitas pessoas se dão mal, não conseguem uma boa colocação no mercado de trabalho, não conseguem uma vaga de emprego, não conseguem se promover, não conseguem galgar novas posições na sua carreira profissional, porque muitas vezes não faz isso, né? E é sobre o networking que eu queria falar. O que é networking? Você tem que falar a palavra em inglês, 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 coisa difícil. Não, é simplesmente relacionamento, né? Então, eu vejo que muitos vigilantes, eles vão lá, fazem o curso de formação, fazem as extensões, às vezes até fazem algum curso extracurricular ou não, alguns até faculdade fazem, e mesmo assim não conseguem se posicionar no mercado de trabalho, porque ele falta algumas expertise, né? Dentre elas é saber se relacionar, ter um bom networking. Então, primeira coisa que, antes da gente entrar no networking, o que falta para muitos profissionais de segurança? Ter um objetivo. Qual é o seu objetivo na segurança privada? Ah, eu pretendo um dia ser um dono de empresa de segurança privada. Ah, não, eu pretendo ser um coordenador. Ah, não, eu pretendo ser um cara da escolta. Eu pretendo ser um armeiro de uma empresa de transporte de valores. Eu pretendo ser um líder de carro forte. Ah, não, eu pretendo um dia ser um supervisor, um gestor orgânico, né? Que trabalhe para uma empresa que vai gerenciar contratos de segurança. Ah, não, eu quero ser um vendedor. Tá vendo que aqui eu já estou te dando dezenas de atividades que muitas vezes você nem pensou que você poderia ser na segurança privada? Muita gente vive naquele mundinho de extensão, escolta, transporte, SPP e vigilante patrimonial. E esquece que existe uma gama infinita de oportunidades e de trabalhos na segurança privada. Você pode se formar em direito, ser advogado e continuar trabalhando com segurança privada. Você pode ser um vendedor, um representante comercial. Enfim, isso vai ser um tema para outro vídeo. A questão é que você tem que definir um objetivo. Qual é o seu objetivo na segurança privada? Eu quero ser isso. Eu quero chegar até tal patamar. Essa é a linha qual eu quero atuar na segurança privada. Definido o seu objetivo, você vai começar a trabalhar no network. Óbvio lá. Obviamente que você vai fazer os cursos de formação. Os cursos relacionados a essa área, a essa linha de carreira que você quer atuar. E aí dentro então, definido o objetivo. Você fez os seus cursos de formação, de especializações, extracurriculares, até mesmo a faculdade. Aí nós vamos agora ao ponto chave. Vai, Arthur. Sai para parar de fazer barulho. Vamos ver algo. Tá bom. Aí sim nós vamos ao ponto chave, que é o networking. Nada mais é do que relacionamento. Então, como você já tem definido o seu objetivo, você já está traçando, já está trilhando o caminho do saber, do conhecimento, fazendo os cursos, as formações necessárias, né? As especializações necessárias, agora vem a parte de networking que muita gente não faz. Que é o quê? Você estar em grupos, em meios, com pessoas que são ou estão envolvidas naquela sua área pretendida. Obviamente que as coisas têm que sair e fluir de uma forma natural. Você não vai obrigar a fazer amizade com alguém. Mas a primeira coisa que você pode fazer, começar a seguir e acompanhar canais de YouTube, páginas, redes sociais daquele segmento. Ah, eu quero trabalhar com segurança eletrônica. Ah, eu quero trabalhar com gestão de segurança. Ah, eu quero trabalhar no setor portuário. Você vai começar a acompanhar, além da sua formação, das suas especializações, dos seus cursos, né? E tudo mais, dos seus objetivos traçados, você vai começar a seguir páginas, redes sociais, LinkedIn, YouTube de pessoas, perfis, empresas que são daquele setor, que são daquela área. Então você já vai estar mais ambientado e conhecendo quem são os players desse mercado. Quem são as pessoas que atuam nesse mercado. Quem são as pessoas que atuam nesse segmento. Feito isso, procure grupos de Telegram, grupos de Facebook que tenham fóruns, debates, discussões sobre aquele assunto. Ali, possivelmente, você vai conhecer pessoas. Veja se no seu meio de convívio social, veja se no seu meio de relacionamento de amigos do Facebook, de amigos da própria empresa que você trabalha, de familiares, de pessoas dos cursos que você fez, se já não tem pessoas envolvidas, trabalhando, engajadas nesse meio que você almeja. Por que? Você tem lá dois ou três colegas ou amigos que já estão nesse meio, já estão nesse segmento. Pô, comece a conviver mais com eles, trocar mais ideias. Fale pra eles a verdade. Ó, eu tô, pô, eu sou vigilante patrimonial, mas eu tô querendo me tornar SPP, eu sei que você é SPP. Ou que você já trabalhou, que dica que você tem pra me dar. Comece a trocar ideias, trocar figurinhas com essas pessoas. Ou, ah, o cara trabalha no segurança eletrônica. Pô, pô, eu sou escolta, mas eu tô meio cansado desse negócio de viagem. Eu queria aí ver se eu consegui investir mais em tecnologia, fazer CFTV, trabalhar com segurança eletrônica, alguma parada de drone. Vamos trocar uma ideia, uma figurinha. Você começa a se relacionar com pessoas que estão no convívio do segmento que você tá, né? Se o seu objetivo é carro forte, mesma coisa, escolta, transporte, supervisão, coordenação, ser empresário, ser advogado, não sei. Por quê? Se você fica, você é escolta, aí você só tem amizade com escolteiro. Galera que é da escolta, só tá lá, todo mundo ali. Eu não tô falando que você tem que desfazer dos seus amigos, não. Mas você vai ficar sempre naquele ciclo, você vai estar sempre naquele lugar. A tua conversa, as tuas tratativas sempre vão ser daqueles assuntos de escolta. Agora, a partir do momento que você começa a se relacionar ou trocar ideia com pessoas do seu segmento que você... Ah, eu quero ser policial, militar, concurseiro. Você vai começar a trocar ideia com quem? Com quem é concurseiro, com quem quer ser policial. Porque às vezes você vai ajudar, vai fazer um grupo de estudo e coisas do tipo. Mesma coisa com seus objetivos. Eu pretendo trabalhar no monitoramento, eu pretendo ser um supervisor, eu pretendo um dia ter uma empresa. Como que eu faço pra abrir uma empresa? Você vai ter que falar com pessoas que estão nesse meio, que querem empreender, que querem ser empreendedores. Isso é o network. Com o tempo, você fazendo isso com sinceridade, com inteligência, trocando ideia, sendo um cara educado, sendo uma pessoa agradável, com certeza você vai fazer uma rede de relacionamento de amigos e começar a frequentar ambientes envolvidos com essa situação que você quer fazer. Isso é o network. Eu vou frequentar lugares, eu vou assistir, participar de fóruns, debates, grupos. Vou conhecer pessoas, me relacionar com pessoas que estão envolvidas com esse meu objetivo profissional. Então, eu estou fazendo... ou que estão com o mesmo objetivo profissional que eu. Então, eu estou fazendo network. Então, com certeza, vai aumentar mais muito a chance que você tem de alcançar o seu objetivo profissional. Agora, se você for um vigilante patrimonial, está lá na sua escala 12 por 36. Vamos supor que você até faz os cursos de especialização, as formações necessárias pra sua área almejada. Mas você vai lá, fez os cursos, guardou o seu diploma lá, tudo bonitinho, segue sua escala e fica fazendo o seu arroz com feijão. Faz o seu 12 por 36 na empresa, de vez em quando faz uma extra, mas não se relaciona com ninguém, não se engaja nos ambientes que você quer entrar, não faz nada de diferente. Você muito dificilmente pode até conseguir a vaga que você quer. Mas a sua escada até chegar lá, pode ter certeza que vai ser muito mais longa do que aquele vigilante ou do que aquele profissional que está fazendo um bom network. Com certeza, ele vai alcançar o objetivo dele muito mais rápido do que você, tá? Então, o mercado de trabalho, o mercado financeiro, todas as outras profissões, os profissionais bem sucedidos fazem network, fazem parceria. E se você é profissional de segurança, se você não está preparado pra fazer isso, você não faz isso, pode ter certeza que você está afadado ao fracasso ou a simplesmente ficar na mediocridade, ficar na média. Se você gostou desse vídeo, você quer mais assuntos igual esse, deixa aqui nos comentários, fala a sua opinião, compartilha bastante esse vídeo. Eu vou encerrando por aqui, sua vida, sua prioridade, entre em instrutorluis.com. Falou, fui!